oi pessoal como vocês estão é calma aí eu vou começar de novo nathalie que lucro oi pessoal tudo bem seja bem-vindo a mais um vídeo do canal glórias de maria eu sou a mulher casada cinco anos temos três filhos um que mora com o papai do céu que nós perdemos né quando está no comecinho da gestação no comecinho da gestação gravidade de um mês e temos também dois fofus coisa gostosa que a luísa e o joão e muitos já até conheceram né em outro vídeo aqui também no canal nosso clipe consagrado sol e nós convidamos vocês a se inscreverem no nosso canal ativar o sininho se inscreve no nosso canal ativa o sininho de notificações que sempre vai ter novidade e vídeo muito legal pra vocês curtindo curte compartilhe nos ajude a divulgar a devoção a nossa senhora e vamos lá roda a vinheta e amor sobre qual tema que nós vamos falar hoje o tema também é uma proposta a de não ter medo de amar maria calma amor e com o tempo aqui no início já desse vídeo nós vamos falar da grande graça que nós tivemos quando jesus aos pés da cruz disse para cada um de nós escrito em joão 19 25 de o velho para nós junto à cruz de jesus estavam de pé sua mãe a irmã de sua mãe maria mulher de cleofas e maria madalena quando jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava disse a sua mãe mulher eis aí o teu filho depois disse ao discípulo eis aí tua mãe e dessa hora em diante o discípulo a levou para casa palavra da salvação e olha só não tem como falar de nossa senhora falar sobre amar maria tem se lembrar aquilo que ela é para nós a nossa mãe que nós sentimos muitas vezes é de alguns católicos ter dificuldade em amar maria sim né dificuldade em amar nossa senhora e durante esses anos de caminhada dentro da igreja católica nós fomos aprender uma coisa a de não ter medo de amar nossa senhora mas de sempre foi assim não foi bem assim e eu quero já mesmo começar a partilhar com vocês um testemunho de vida meu né e eu fui um jovem que tinha muita dificuldade de amar nossa senhora porque eu tinha alguns amigos é protestantes evangélicos acabavam falando bastante aquelas coisas que a gente costuma realmente escutar bastante nossa senhora foi uma mulher normal nossa senhora poderia ser qualquer outra mulher no lugar dela ela teve mais filhos vocês são idólatras enfim o que vocês já sabem e através disso eu acabei me fechando e fechando muito a minha vida para a nossa senhora eu não aceitava ela de maneira nenhuma lembro quando nós frequentávamos o grupo e ainda nós estávamos acho que nem namorando ainda né tínhamos o costume de rezar as mil avemarias quando era proposto isso para o diogo eu ficava revoltado eu estava doido eu achava desnecessário fazer tanta oração para uma simples mulher eu era praticamente um evangélico católico ali infiltrado dentro da igreja católica um evangélico católico realmente era muito perturbador para mim eu não gostava de rezar eu achava que era desnecessário fazer essas orações repetitivas e que a gente estava cometendo algum tipo de idolatria e para vocês terem noção de como eu era fechado para nossa senhora eu vou contar para vocês um relato que aconteceu comigo na paróquia nossa senhora aparecida em um dia 12 de outubro a gente foi lá né para fazer a coroação de nossa senhora na verdade eu estava interessado em passear lá né fazer a carreira sair passeando lá em cima do carro só o fervo isso a devoção só que daí a gente foi na igreja antes e o padre ele propôs um momento lá bonito que nossa senhora entrava e ele pediu nesse momento para que todos os fiéis se ajoelhassem que nossa senhora ia entrar né a gente ia fazer uma oração para começar daí a carreata de nossa senhora eu lembro que a igreja inteira se prostrou para nossa senhora entrar e os meus joelhos quase começaram a se dobrar só que eu tinha um meu melhor amigo estava do meu lado também e ele também tinha essa mesma dificuldade aí ele viu ele deu um toque em mim assim falou cara não acredito você vai se ajoelhar para essa mulher aí eu já segurei a minha postura firme ali não me dobrei fomos os únicos ali que ficaram de pé talvez ninguém tenha entendido mas realmente a gente não queria se curvar para nossa senhora era meu melhor amigo na época ele era católico também e tinha as mesmas dificuldades o que que aconteceu depois de um tempo os nossos ciclos de amizade eram mais ou menos os mesmos na época de escola então os evangélicos também ficavam falando na minha cabeça e na cabeça dele um momento bem complicado dessa história toda foi que ele acabou indo para a igreja evangélica eu perdi entre aspas aí o meu melhor amigo que também era católico a gente tocava junto né nas celebrações e missas a amizade com ele continuou ainda normalmente a partir daí foi um momento muito difícil a gente fazia as coisas juntos e indo para a igreja ea gente de certa forma se separou ele seguiu o rumo dele na igreja onde ele estava indo e eu continuei sendo católico porque eu tinha essa convicção que a igreja católica era a igreja de jesus isso que me sustentava através disso parece que eu comecei a me abrir um pouco mais para nossa senhora e num determinado tempo foi proposto o nosso grupo de oração entre o ministério de música a gente fazia umas escolinhas assim pra pra estudar um pouco sobre a palavra pra despertar outros dons na gente foi proposto que a gente pregasse uns para os outros e o tema que foi colocado para mim foi maria arca da alianças sei justamente o tema porque era a coordenadora do ministério né humm sabendo da dificuldade do nem era nem sabia que ia ser meu futuro namorado porque é esse tema aí pra ele estudar isso mexeu muito comigo porque como eu poderia pregar sobre uma pessoa que eu não tinha intimidade não aceitava tinha dificuldade como que eu ia fazer uma pregação como que eu ia partilhar alguma coisa sendo que eu não estava aceitando nem nossa senhora na minha vida foi então que eu decidi tentar aceitar nossa senhora na minha vida a partir desse momento eu comecei a conversar com ela as minhas orações eram direcionadas a nossa senhora eu trabalhava antes no supermercado de açougueiro lá coisa gostosa e sempre a gente tinha uma hora e meia e almoço era hábito meu comer lá em 20 minutinhos e descer na igreja são joão batista onde ficava o santíssimo aberto e lá eu fazia as minhas orações pessoal eu tinha uma escala na segunda-feira eu intercedia na terça-feira eu rezava pela minha vida na quarta-feira é um segredinho mas olha gente vocês tiverem oportunidade façam isso que é maravilhoso na quarta-feira eu chegava lá eu fechava o olho no cantinho e eu dormia com Jesus era uma benção então eu tinha uma vida de oração muito gostosa eu decidi não falar tanto com Jesus por um tempo comecei a direcionar as minhas orações a nossa senhora e nada acontecia foi então que eu fui num evento chamado tocão na canção nova e lá eu realmente abri o meu coração e o tocão inteiro era voltado para a nossa senhora era a virgindade era a pureza a humildade de nossa senhora mas eu ainda não aceitava e em um determinado momento lá da última pregação da missa o padre Roberto Littieri apontava o dedo eu falo pessoal da risada mas era pra mim apontava o dedo na minha direção é vergonhoso você católico que não aceita a nossa senhora como sua mãe e fica com pensamentos protestantes deixando-se levar e aquilo realmente pegou meu coração e deu uma apertada a partir daí talvez foi o meu primeiro encontro com nossa senhora nossa senhora começou de certa forma e aparecendo de pouquinho em pouquinho na minha vida no mesmo mês a gente foi chamado para tocar no ministério de música era um grupo de oração adulto no momento de oração uma irmã teve a visualização era exatamente a forma que eu direcionava as minhas orações ela disse assim que sentia que tinha um irmão que estava pedindo um momento de intimidade com nossa senhora queria um momento com a virgem maria e a visualização que ela tinha era que nossa senhora das graças ela falou assim estava do lado esquerdo dessa pessoa e eu senti que foi pra mim eu me arrepiai inteiro meu coração começou a pular eu estava com os olhos fechados eu olhei assim pro meu lado esquerdo tinha um quadro enorme de nossa senhora das graças aí foi o meu primeiro encontro assim mais nítido e mais claro com nossa senhora eu vi que realmente ela estava escutando o que eu estava falando eu me emocionei demais 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 chorei nesse grupo de oração e se não bastasse isso no dia seguinte desse grupo de oração eu desci no santíssimo para rezar fazer minha oração quando sobrava um tempinho eu gostava de uma livraria católica e conversar com uma irmã muito querida a zeli e eu fui contar pra ela o que tinha acontecido comigo eu lembro que eu falei assim pra ela mas quem é nossa senhora das graças porque eu realmente não me recordava só lembrava que pisava na cabeça da serpente daí ela falou assim pra mim ah já sei quem é então pera aí que eu vou te mostrar quem é daí ela foi lá buscou uma imagem de nossa senhora das graças e entregou na minha mão né disse assim essa é nossa senhora das graças eu falei é essa mesmo daí ela olhou pra mim já mesmo me tocando e disse essa imagem agora é sua ela me deu a imagem de nossa senhora das graças e me acompanhou por muito tempo no momento que ela me entregou a imagem eu dei um abraço nela eu já senti o amor de nossa senhora chorei de novo foi muito maravilhoso e a partir daí o amor por nossa senhora só foi crescendo o medo de amar nossa senhora acabou o amor por nossa senhora a intimidade com nossa senhora só foi crescendo eu consegui fazer a pregação do ministério dando esse testemunho em menos de um mês nossa senhora me deu o momento que eu tanto pedi pra ela mesmo não confiando ela fez tudo isso na minha vida e o amor por ela só foi aumentando e aumentando e aumentando nossa senhora me deu um namoro santo que começou no dia imaculada conceição vivemos um namoro inteiramente entregue nas mãos de nossa senhora eu constitui uma família que é de nossa senhora casamos no dia 29 mês aí de nossa senhora das graças e tem uma coisa que eu costumo falar que foi uma curiosidade que depois eu parei pra pensar eu faço aniversário no dia 28 de novembro dia de nossa senhora das graças é dia 27 de novembro talvez seja por isso que eu tenho essa intimidade maior com nossa senhora das graças eu costumo dizer que vem primeiro nossa senhora na minha vida no dia 27 e depois vem eu e eu não posso esquecer de dizer o meu amigo que virou evangélico eu nunca desisti de rezar para que ele voltasse para nossa igreja e eu posso também testemunhar isso para vocês hoje ele é novamente católico apostólico romano para a glória de Deus então meu irmão e minha irmã então meu irmão e minha irmã a mensagem que eu quero deixar para vocês é que vocês não tenham medo de amar nossa senhora ela é maravilhosa e quer agir na sua vida quer interceder por você quer cuidar de você se você tem essa dificuldade de amar nossa senhora eu quero até propor um desafio para você comece direcionar suas orações para nossa senhora ainda que você não acredite completamente comece a conversar com nossa senhora comece dessa forma que você vai ver meu irmão a partir do momento que nossa senhora entrou na minha vida as orações quando eu clamo o espírito santo quando eu vou adorar tudo é diferente quando eu vou receber Jesus é diferente nossa senhora faz parte da nossa vida de católico a ponto de um perseguidor da virgem maria podemos dizer assim se tornou agora um escravo da virgem maria e meu irmão da mesma forma como a virgem maria agiu na vida do diogo está aí o nosso recado uma das coisas como pais e consagrados a virgem maria quando nós decidimos ter filhos e esses filhos vieram nós pedimos apenas uma coisa que os nossos filhos também amassem a virgem maria e a gente pode testemunhar isso também a luísa é apaixonada por nossa senhora e o joão também é coisa mais linda do mundo eles amam a virgem maria também fica um recado já que o glórias de maria é um canal voltado para as famílias é um recado para vocês pais propaguem essa devoção para os seus filhos que nossa senhora seja conhecida também para os seus filhos foi com muito carinho que nós gravamos hoje de manhã com as crianças uma música que vem falar mãezinha do céu não sei rezar e que através dessa música você nessa simplicidade mesmo com as crianças você possa ouvir o apelo não tenha medo de amar Maria Deus abençoe e fiquem com Deus um beijo no coração de vocês tchau Mãezinha do céu eu não sei rezar eu só sei dizer que eu quero te amar azul é seu manto branco é seu véu Mãezinha eu quero te ver lá no céu Mãezinha eu quero te ver lá no céu Não tenha medo de amar Nossa Senhora Viva Nossa Senhora Viva Nossa Senhora